Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos aqui em 1917, olha só, e a gente vai ter uma partida repleta de lances brilhantes e um lance tão profundo, tão profundo que o Stockfish demora muito pra entender a ideia por trás desse lance, uma partida caótica, maravilhosa, do jeito que a gente gosta, tá bom? Ela aconteceu entre os jogadores Julia Breyer, que era um grande jogador da época, e Johannes Esser, que também jogava xadrez e era um cirurgião plástico, lá do final dos anos 1800 e meados dos anos 1900, eu fico imaginando como é que seria uma cirurgia plástica em 1800 e pouco, vale a pena me aprofundar, eu fiquei curioso com essa história aí, mas Rafa, vamos embora, a gente quer ver xadrez, vamos lá, vamos nessa! Muito bem galera, aqui o Julia Breyer, abre aqui com o peão dama, olha aí, D4 foi jogado, D5, aqui C4, o gambito da dama, C6, a defesa eslava e aqui A3, E3, perdão, é uma continuação aqui já não tão usual, mas ainda ok, vai para posições um pouco mais fechadas, cavalei F6 foi jogado, cavalo C3, E6, a defesa semi-eslava, na verdade transpôs para o que é jogado muito hoje em dia essa posição, com o bispo D3 aqui, em geral a turma toma hoje em dia, vai para a variante Merano, tem esse nome, enfim, toma e sai atacando na aula da dama, aqui o bispo D6 foi jogado em F4, a turma jogava um pouquinho diferente, mas até aqui tudo bem, o computador não reclama tanto assim desses lances, né? Claro, hoje em dia, muitos anos depois, né? A gente está falando aqui mais de 200 anos depois, não, calma Rafa, calma, mais de 100 anos depois também não é tanto assim, mais de 100 anos depois a evolução, a teoria do xadrez evoluiu muito, né? Então isso daqui já não é mais jogado hoje em dia, entre profissionais, entre amadores, achei até legal jogar isso aqui. Agora a partida seguiu aqui com o Roque, agora pelo Esser, cavalei F3, D por C4 e aqui bispo B1, né? Tem um estilo assim quase romântico, né? De se jogar, aqui já não é mais o romantismo, o Richard Hatch já era um hipermodernista, enfim, o xadrez já havia evoluindo, não é mais o xadrez romântico, mas aqui essa história, né? De guardar o bispo e não recuperar aqui o peão e tudo mais, mas isso vai com certeza deixando a partida mais bonita, né? E aqui B5, olha só, o Johannes Esser segura a rapadura, ele falou o quê? Você me deu um peão a mais aqui, eu vou aguardar esse peão aqui pra sempre. E4 foi jogado agora pelo Julia Breira, ameaçando aqui o garfo, e agora bispo E7 simplesmente saindo aí, evitando o garfo. E cavalo G5, olha isso, né? Então já levando as peças aqui pro ataque, tem um ataque aqui em H7, a grande ameaça é a E5, expulsando o cavalo e capturando lá em H7. Então aqui H6 foi jogado pelo Johannes Esser, não dando tempo de jogar lá o E5, e aqui ele vai me mandar o quê? Bom, galera, depois que ele voltou o bispo pra B1, só pode mandar aqui o H4, né? Maravilha aqui de lance, mandou bala, aqui não pode voltar o cavalo não, ele tem um espírito romântico aqui o Julia Breira, ele não volta o cavalo não, mandou o H4 na coragem, e aqui, claro, aqui o Johannes Esser respeitou e jogou aqui o lance G6, né? O que que acontece, Rafa, se ele tivesse, o que que aconteceria se ele tivesse capturado aqui? Bom, aqui realmente as brancas estão bem melhores. Depois de H para o G5, se o cavalo sair daí, por exemplo, jogar um cavalo E8, acabou, né? Dama aqui em H5 tá levando checkmate, não tem como evitar. Vai jogar um F5 pra tentar escapar com o rei, né? Mas aqui vai levar checkmate de qualquer maneira. A R6 única, e aqui, olha que bonito, um checkmate de peão aqui, olha aí que maravilha, hein? Então, de fato, a posição é perigosa. H4 aqui foi um excelente lance, e a partida seguiu, portanto, com G6. O Johannes Esser vai se defendendo do jeito que pode, agora sim ameaçou capturar o cavalo, porque impediu a entrada da dama lá em H5, numa possível saída do cavalo, né? Então a partida seguiu com E5, de qualquer maneira, H para o G5, e você fala, ah, tá, agora ele vai capturar aqui e depois abrir lá. Seria possível jogar isso? Talvez fosse o mais preciso, mas o Julia Breyer quer fazer uma imortal aqui, ele não quer jogar lances naturais aqui, recuperar a peça, nada disso. H por G5, olha só a ideia dele, né? É claro que era possível capturar E por F6, depois de bispo por F6, H por G5, por exemplo, bispo por D4 seria uma possibilidade. E aqui a gente teria, talvez, o ataque das brancas não muito claro, né? Ainda é possível jogar com dama H3, ainda é possível tentar alguns ataques, mas, enfim, as pretas talvez tenham recursos aqui de ir liberando casa para o rei, voltar o bispo e vão acabar se defendendo, né? Então, aqui, por isso que o Julia Breyer vai para essa ideia interessantíssima aqui, criando muita dificuldade com H por G5, e agora cavalo D5 mantendo aqui uma peça a mais, tá bom? Bom, agora como é que segue aqui a partida, pessoal? Primeiro, primeiro aqui ele faz o lance rei F1, né? E agora a gente fica curioso, o que é esse lance que é considerado aí um dos lances mais profundos da história do xadrez? O que é esse rei F1, né? É um lance muito difícil de entender à primeira vista, e eu vou explicar a viagem do cara. Olha a viagem que ele fez para jogar esse lance genial rei F1, que quando você faz, o Stockfish fala, e aí está menos 4 aí, as pretas estão ganhas. Você vai deixando rodar um pouco mais a engine, e aí a engine entende que está equilibrado, tá? Então, isso aqui é impressionante aqui nessa posição. Vou ver se eu até consigo trazer a barrinha aqui para mostrar isso rapidamente, ó. Vamos ver se dá certo isso. Tabuleiro aqui, interface. Aqui, ó. Barrinha de avaliação, ó. Vamos ver se dá para ver aqui com a barrinha, ó. Rapidamente aqui. Pronto, ó. Está vendo uma barrinha ali do lado? Vamos diminuir aqui um pouquinho, ó. Pronto, ó. Vamos mostrar rapidamente o que acontece aqui com o rei F1. Rei F1 jogado. A barrinha desce, desce. Fala que as pretas estão com grande vantagem. É que aqui eu já deixei pensando um pouquinho, né? Então, ela vai encontrar um pouco mais rápido. Mas ela vai pensando, vai pensando o que é esse tal de rei F1. Acha que ainda as negras estão com vantagem. E depois de um tempo, ela vai entender que não. Que esse lance é muito bom. E que as brancas, no mínimo, têm igualdade, mesmo com uma peça menos, ó. Por enquanto, está na dúvida. Está jogando a avaliação lá para baixo. Falando que as negras estão bem melhores. E tudo mais. E, ó. A avaliação piorou. Aí piorou cada vez melhor para as negras. E daqui a pouco, ele vai, bum. E vai mandar bala. Fala, não, espera aí. Está equilibrado. Demora, viu? Aqui ele já está na profundidade 22, aqui o Stockfish. E ele ainda não achou isso. Vamos esperar um pouquinho mais. Profundidade 23 chegou. Ele ainda não encontrou o que está igualado. É impressionante, realmente, isso, né? Como é que pode um lance realmente tão profundo que nem o Stockfish, que já fez aqui milhões de cálculos, está conseguindo entender esse lance aqui. Agora, opa! Olha aí. Na profundidade 24, o Stockfish conseguiu entender aqui. Imagina quantos milhões, quiçá bilhões de cálculos o computador teve que fazer para entender aqui o lance do Julia Breyer, né? Vamos voltar aqui ao nosso layout. E vamos continuar aqui a partida. Que espetáculo, não? Então, vamos nessa aqui. Vamos fechar aqui a barrinha. Acho que já fechou, né? Já fechou aqui para vocês. Vou fechar aqui também para não ficar consumindo aqui os recursos. Rei F1. Galera, o que é esse lance? Vamos entender. A ideia de Julia Breyer é jogar um lance, por exemplo, como o Dama G4. Um lance que faz todo sentido. Levando aqui a Dama para a coluna H e indo para o checkmate. O que poderia acontecer aqui? Um lance muito natural, um lance quase obrigatório seria a Rei G7 para poder combater Dama H3 com Torre H8. Com Torre H8, defendendo toda a posição. As brancas poderiam tentar aqui um lance como Torre H7. Essa é a ideia dele. Olha que viagem. E depois de Rei por H7, Dama H5, check. Aqui, Rei G7 ou Rei G8. Tanto faz se Rei G7, Dama H6 e se Rei G8 direto vai acabar caindo na mesma posição. Onde as brancas sacrificariam aqui agora em G6. Olha a viagem. Ameaçando mate de novo. Aqui é forçado tomar. Forçado. Cavalo F6 não adianta. Você vai tomar. Continua a ameaça. Então seria forçado tomar. E aqui, no mínimo, as brancas teriam perpétuo. Só que as brancas não iam querer perpétuo. As brancas querem ganhar aqui. Então pode ficar dando perpétuo. Se elas quisessem ganhar, elas teriam que jogar G6. Ameaçando aqui checkmate. E as pretas, então, teriam um grande problema. No entanto, com o Rei aqui em E1, as pretas vencem por conta de Bispo H4, check. E aí, depois de Rei F1, a Dama ganha a casa de E7 e protege. E as pretas têm muito material a mais. E as pretas estão em uma posição completamente vencedora. Então, para evitar tudo isso, para evitar tudo isso, que maravilha, né? Para evitar tudo isso, Rei F1. Para não ter Bispo H4 depois dessa viagem toda, né? Então, olha que loucura. A partida, então, seguiu aqui com Cavalo por C3. E agora B por C3. Bispo B7. E agora chegou o lance Dama G4. Que o Yohannes Esser combateu seguro e tranquilo com o lance Rei G7. Já da mesma maneira, se preparando para combater Dama H3 contra o RH8. E agora veio o Torre H7, check. É a ideia de Julio Abreu, que ele tinha preparado. Rei por H7, Dama H5, check. Rei G8. Bispo por G6. Peão por G6. Dama por G6, check. Rei H8. Dama H6, check. E depois de Rei G8, G6. E não tem mais Bispo H4. E agora? Será que o Yohannes Esser consegue se defender aqui? Agora que o check mate. Só tem um lance aqui. Torre F7 foi o lance jogado. Devolvendo um pouco de material. Afinal de contas, tem tanto material a mais aqui. Pode devolver um pouquinho aí para não levar mate. G por F7, check. Rei por F7 foi jogado. Dama em H5, check. Rei G7. E aqui então, Rei G7 foi um problema. Foi um erro. Porque Rei G7 está sempre aqui sujeito agora a todo tipo de ataque com o Bispo. Então talvez aqui jogar um Rei G8 e aceitar aqui um check perpétuo ou qualquer coisa do tipo pudesse ser a melhor opção aqui das negras. Tudo bem que pelo visto aqui o Júlia Breno ia querer empate aqui não. Ia querer jogar um F5, qualquer coisa aqui do tipo. Mas enfim, as pretas ainda conseguiriam se defender. Agora, Rei G7 vai trazer seríssimos problemas. Porque agora é F5 aqui e existe todo tipo de ataque para cima do Rei. Sem falar em Garfo, sem falar em Bispo chegando. A partida seguiu com E por F5 e agora Bispo H6, check. Aqui seguiu com Rei H7. E aqui, dramaticamente, dramaticamente o lance foi jogado. Foi Bispo G5, check. As brancas estão melhores. Mas o computador está dando mate em 9 aqui. Cadê o Felipe Neto? Mate em 9 aqui. Teria que jogar o lance E6 aqui. Ou Bispo F4 também. São duas linhas que tem mate em 9. Vamos ver aqui. Esse lance E6 aqui é bem interessante. Aqui não parece que vai ter mate. Olha isso. Dama E8 teria dama por E8. Agora, dama E8 é para tentar defender aqui. Por exemplo, dama G8 seria outra possibilidade. Mas aqui Bispo F8 entregaria check mate de cara. Então realmente não tem uma maneira de defender depois de E6. Talvez Bispo F6 aqui seria uma possibilidade. Mas aí está vindo Bispo F8 seguido de dama F7. O ponto todo de E6 é dar esse suporte aqui para a dama. E depois de Rei E2, por exemplo, aqui não tem como evitar a chegada da dama. E o check mate vem e vem logo. Então aqui E6 seria o lance a ser jogado nessa posição. Muito forte. Ou Bispo G5 também seria uma outra ideia. Que talvez fosse... Bispo F4, perdão. Bispo G5 foi jogado. Bispo F4 talvez fosse uma outra ideia que levasse para o check mate. Depois de Rei G8, Dama G6, por exemplo. Rei F8 não. Bispo H6 daria check mate na hora. Rei H8 e aí Rei E2. Sempre as brancas vão ter esse ataque muito forte. Cavalo D7. Aqui o Bispo poderia cobrir aqui em H4. Parece que segurou tudo. Mas aí Bispo G5 traria todo tipo de problema. O mate chega e chega rapidinho. Daqui a pouco está levando check mate. Então seria uma outra possibilidade aqui. Duas possibilidades. Puxa, ele chegou até aqui, né? Mas ele viu outra coisa. Mesmo assim as brancas estão bem. Bispo G5 check. Aqui Rei G8. Dama G6 check. Rei H8. E aqui Dama H6 check. Rei G8. E Dama E6. Aqui dramática. Dramática essa situação aqui. Na verdade aqui tem check mate também. Aqui teria que jogar Bispo em F6 check. A sequência é forçante. E depois de Bispo Toma, Pion Toma ameaçando mate. Dama G8 seria praticamente forçado. Dama H5 seguido de Dama 5 em H7. Tudo forçado, né? Dama check. A Dama cobre. E aqui F7 seria o lance vencedor, né? Bonito, né? Bonito demais aqui. Essa sequência seria, de fato, levaria ao check mate, né? Dama Toma. Pion Toma trazendo a Dama. E aqui você traz a torre pra E1. O Cavalo poderia tentar sair daí, né? Pra dar um ataque aqui na Dama. Mas enfim. Dama E7 ou Dama por D7. Dama por D7 mais natural. E aqui o Rei tá levando check mate também em poucos lances, né? Então realmente assim... Puxa vida! Ele tava muito próximo aqui de seguir pra uma sequência vencedora. Dama H6 check. Depois de Dama E6 check. Agora as pretas conseguiram tirar o Rei aqui pra F8. Dama por F5 check. Mas a luta continua. Rei aqui em G7. E agora ele quer jogar com beleza, né? Com tudo. Ele manda bala nesse lance aqui. Que mais uma vez o computador demora pra entender. Bispo H6 check. O computador não vê esse lance como primeira opção, nem nada disso. Ele vê como o Bispo toma. Seguido de Dama G4. E fala que as Brancas ainda assim, com duas peças a menos, consegue equilibrar. Porque o Rei vai ficar exposto. As Brancas vão trazer a Torre. E as Pretas vão ter problemas, né? Mas aqui Bispo H6. O cara quer fazer uma Imortal maravilhosa. Rei por H6 e agora Rei E2. Ele tem uma Dama e uma Torre. Ele tem três peças a menos. Inacreditável essa partida. E o computador tá dando equilibrado. Bispo C8 atacando aqui. É uma Torre H1 check. Bispo H4. E aqui um lance fantasioso demais. E6 é um tempo que ele não tem nessa posição. E aqui as Pretas podem ganhar. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar esse erro grave. Que foi o lance fantasioso aqui. E6. O cara não tem nenhuma peça. Ele não tem o tempo de jogar aqui esse E6, né? E aqui as Pretas... Bom, só existe uma maneira também de castigar. Não é tão simples. Tanto que o Johannes Ester acaba não encontrando a maneira de castigar. Mas eu espero que você tenha encontrado. Bispo por E6. Vou devolver material aqui. Vou devolver material. Escapar aqui com o Rei, né? Se Dama G4, Cuba aqui com o Bispo. Se me atacar, eu trago o Rei e defendo. E as Pretas se seguram aqui numa posição como essa, conseguindo se defender. Então aqui tem muito material a mais. Duas peças a mais. As Pretas vão ganhar. Então E6 foi um lance errado aqui. Na verdade as Brancas conseguem aqui equilibrar jogando Torre por H4. Olha que loucura essa partida, né? O cara sacrifica tudo aqui pra poder empatar. Seria imortal do Guiri isso aqui, né? Aí Dama F8, Rei G6, Dama G8 e por aí vai. Aqui empata. Aqui Rei F5, Dama F7. Aqui o Rei não tem como escapar. Se o Rei vier pra E4, aí leva mate já, né? De cara, né? Leva aqui Dama F3, checkmate. Mas aqui o Rei pode escapar pra G4, pra G5, por exemplo. E por aí vai. As Brancas vão ficar dando check aqui pra sempre, né? Rei H5, Dama F7, por aí vai. Check perpétuo. Então aqui o jeito de empatar é realmente sacrificando aqui. Ou jogar um Dama E4 também deve ser bom, né? Já pressionando aqui em H4. O Bispo tá cravado. Também deve funcionar. Mas aqui E6 foi um lance fantasioso. O Johan Ezerzer poderia executar aqui a partida. Mas ele seguiu com Dama E7. Preparando pra trocar peça, jogar um final, né? Tudo que ele quer é trocar peça. Mas agora Dama F4, check. Rei G7, torre por H4. Dama por E6, check. Rei D2. Mesmo assim você fala, mas não é possível. O cara tem duas peças a menos. E pasmem, o computador dá. Que continua equilibrado aqui a partida. Cavalinha A6 foi jogada e agora torre H5, né? Conseguindo aqui, conquistando a casa de G5. Esse reexposto é todo problema. Dama em F6 foi jogada. Um erro aqui. Porque agora vem um lance que acaba vencendo, né? Aqui tirar o Bispo, trazer a torre talvez fizesse mais sentido. Apesar de que não é nada confortável, né? Jogar um Bispo D7, levar um torre G5, levar um rei H7. Não é nada confortável. Mas Dama H4 pode ser respondido com Dama aqui em H6. E se jogar torre H4, não pode, né? Porque aí você captura o rei. Se ele jogar torre H5, você captura o rei e sai correndo. Então aqui seria uma possibilidade, né? Seria uma possibilidade de jogar um Bispo D7. Mas aqui a partida seguiu com Dama F6. E agora o Julio Abreu vai castigar. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o próximo lance, vale a pena? Vamos castigar esse erro aí. E o lance jogado pelo Julio Abreu foi torre H7, check. Desviando a proteção aqui do rei. Não adianta jogar rei G6, torre H6 está vindo. Pior ainda, né? Porque aí a torre está protegida. Então é melhor capturar logo essa torre. E agora Dama por F6. E o jogo segue, né? E aqui Bispo G4 foi jogado. Mais um lance aqui muito ruim, porque agora vai cair o Bispo, né? Mas também não tinha outro. Depois aqui de Dama por F6, não tem muito o que jogar, né? Porque está caindo aqui em C6. Por exemplo, torre B8, Dama aqui por C6, atacando aqui o cavalo. Bom, aqui está uma fortalezinha, né? Até que aqui está uma fortalezinha. Todo mundo se protegendo aqui, né? Mas vai sobrar muito ataque aqui. Tempeão passado realmente. Mas seria uma melhor continuação, né? Bispo G4 aqui realmente interroga. Porque agora levou um Dama H4, check. Dama por G4, check. E aqui ele foi liquidando, né? Tomou lá em C6. E aqui simplesmente levou o cavalo. Aqui o cara meio que desistiu, né? Abandonou. Por que não dá mais, Johannes Ester? Ele ficou sem entender nada dessa partida e acabou sendo derrotado, né? Uma belíssima vitória de Júlio Abreu. Agora, rei F1, galera. O que foi isso, né? E vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui deles. Vamos ver. Olha aí, galera. Uma partida maravilhosa, né? Isso aqui é uma partida de verdade. Três lances brilhantes pro Júlio Abreu. Um lance brilhante aqui pro Johannes Ester. Olha o gráfico dessa maravilha, né? O cara me manda um sacrifício. Fica melhor, fica pior. Tô rico, tô pobre. A verdadeira partida da vida real. Partidas bonitas e emocionantes, né? Cheios de defeitos, claro. Cheios de erros. Mas isso não tira a beleza e a emoção de toda a partida. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do vídeo. Se você gostou, se você achou bacana, pô, você acha que esse vídeo merece aí um like, merece a sua inscrição, considere então, tá bom? E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!